Cadê ela? Olha lá! Não tá nem aí! Essa Duda! Cadê ela dar um beijo? Cadê meu beijo? Cadê a Duda? 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 Tá dançando? A linha! A linha! O DJ! O DJ! Para tudo aí, DJ! Que agora é a hora do presente! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! Chama o DJ! Diretora! Chama o DJ, por favor! Nem olha! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! O DJ! Cima da hora! Certinho! Aqui dá pra ver lá em casa? Dá, né? Ah! Olha a música, DJ! Opa! Isso é hora de ir no banheiro! Fala sério! Fala sério, né? Para aí! Agora sem música nenhuma que é a hora do casamento! Atenção! Para começar, palmas para o prefeito, hein? Para o prefeito! Cadê o prefeito? O japonês? Está tudo prefeito! É, prefeito! É, prefeito! É, prefeito mesmo, Largo! Como sou! Tudo bem? Tudo! Estava feliz com o casamento? Ih! Eu vou dizer que vai ter o dia mundial do casamento aqui! Esqueceu! Quack! 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 Mais uma lei! Hoje a dia mundial do casamento aqui em Ventes City, hein? Agora, por favor! Vamos! Vai entrar! Deixa eu pensar quem vai entrar! As mães do noivo! Dos noivos! São dois noivos! Até as mães do noivo vieram? Não vieram! Não vieram! Não vieram! Ih! Falta! Eu vou falar aqui! Você ia gostar! Ah! Tem uma aqui! Você é do noivo, Jéssica? É? É! Você está feliz com o casamento? Não! Não está feliz? Ah! Agora não tem jeito, né mãe? Ela vai ter que aprender, mas ela pode todo dia levar a roupa pra sua casa pra você passar, não pode? Não! Comprou tem que levar, né? Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Atenção agora! Vem aqui! Cuidado! Cuidado! O pai das noivas! Cuidado! Tá lá? Deixa eu ver! As mães das noivas! Cadê as mães das noivas? Só tem uma! É, gente! Você é a mãe da noiva? Sou! E eu quero outra noiva! Cadê? Tá bem! Vê se pode, gente! No dia do casamento! Você está feliz? Não! Ah, bom! Pelo menos a mãe da noiva! Mas ela está sempre feliz com a gente! Porque a mãe da noiva quer se livrar! Quer dizer... Quer ver a minha feliz, né? Agora pode ver as madrinhas! Vem as madrinhas! Vem! Eita! Tá o tanto! Vixe Maria! Vocês são o mesmo quem? A sopó o quê? O quê? A sopó 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 o quê? Eio larger! Certo! Que te dê motivadas! Ser hondependent! É! Vamosряд! Que bom! Que bom! Que bom! O pai do ano chegou? Vem pai do noivo Ai o bicho Vai quebrar ou vai morder a câmera Ah não chegou Vem o padre Calma pai Deus abençoe a todos Amém né seu padre Feliz com esse casamento? Muito bom Agora Aqui estão Vem os noivos Os noivos Olha lá os noivos O que você fez para conquistar O que você fez para conquistar a noiva? É uma mansão O que você fez para conquistar a noiva? Olha lá em casa Deixa eu ver É uma mansão Uma mansão Vocês ouviram o arrasto né? Não é? É mansão Quando a gente vê a quadra, você vê? Na canelinha Aqui está uma mulher E você Anel De diamante? Eu acho que não né Os noivos podem ficar aqui A televisão DJ A música número 4 Que agora vão entrar As noivas com o pai É um pai só Para as duas mãos A música Mão Feliz? Está feliz? Está feliz? Está feliz? Aí, vamos... Vemos na Paira Paira, não é o que está aqui. Ah, onde é o Prínio? Onde é o Sheriff? O Sheriff, é bem cá. É o Sheriff. É o Sheriff. Obrigada. Vamos ver, estamos a ler, como se vai dar um teia pai? Paulo. Aqui, Paulo! Os sonhos estão certos aí? Não! Arruma direito! Tem um bicho! Está certo? Sai daí, ô! Levanta! Tem um bicho lá! Peixinho! Peixinho! A noiva que tem que beijar, gente. Olha como é a vida, né? Roda para o lugar de vocês. Todo mundo para o seu lugar. E a roça vai para a roça, para o bairro. O braço está bom. DJ, música 2. Meninas, cumprimentem os cavalheiros! Tá com vergonha! Cavalheiros, cumprimentem as damas! Secondas! Meito! Adeles! É o que aparece! Vem segunda, Zao! Todo mundo que estiver aqui na frente tem que dar uma linha. Vai segunda, Zao! Que formosura! Vem! Vem pra cá, Zao! Vem pra cá, Zao! Vem pra cá, Zao! Vai! Vem pra cá, Zao! Vem pra cá, Zao! Vai! Vai! Até o fim! Vai! 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 Que lenteza! Que lenteza! Vai! 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 Vem indo pra cá, viva! Vai! 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 Vem indo pra lá! Ó! Vai! Vem na linha aqui! Vem indo pra cá! 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 Acabou? Vai ficar tonta! Vamos pro lugar! Agora vamos unir no centro, unir no centro, dobrar. Nós vamos continuar fazendo! Eita, mas essa quadrilha então é a maior quadrilha da América do Sul! Vixe Maria! Atenção! Olha a chuva! Já passou! E tem que ter se inconcevido! Olha a chuva! Não tem que ir! E a ponte, Pedro! Apanou! Peraí que já não saio! 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 Pessoal, vamos fazer a roda Grande roda Isso, pra direita a roda Pra direita Dá a mão aí, Caminho Vai, vai, vai Pra esquerda Pra direita Parou, fica paradinho Agora a professora vai puxar o caracol Vamos lá Não pode soltar o mal, hein Se soltar o mal, o caracol fica bem Vixe Maria, vai rolar tudo Cadê ela? Perdi Agora que a gente tá chegando Vamos fazer o nosso rato a pé E fazer o rato a pé Vai, dançando Assim, assim Olha Deixa dele Gira, volta aí E volta Vamos voltar pra fazer a roda E despedir Acabou? Os meninos podem pegar o chapéu na mão E subir o chapéu Aí, tchau Acabou Solou o que vem agora Tchau Cadê a dúvida? Vamos atuar Tchau 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 Tchau